Começa agora o programa PetZoo, oferecimento, livraria, câmara cascudo, a número 1. Programa PetZoo recheado de informação e conteúdo. E hoje você vai ver. Não descuide da vermifugação do seu pet. O doutor Ronaldo Palmeira tira sua dúvida. No Mundo Marinho você vai acompanhar os procedimentos de resgate do projeto Cetáceos. E o que você deve fazer ao encontrar um animal marinho encalhado. Tem a sua participação no rol da fama. Tá pensando em adotar o animalzinho? Érica Farias traz alguns no quadro de adoção. E o PetZoo foi conhecer de perto o Ataca Pet, que fica na Cease Natal. E vamos matar a saudade com o Agility, que a Natal Pet Show trouxe pela primeira vez para a Cidade do Sol. Agora, no PetZoo. Estamos no ponto certo da ração, que fica na Avenida João Medeiros Filho, na Zona Norte de Natal. Como vocês podem ver, o Pet Shop, que também oferece o serviço da clínica veterinária, está funcionando, mas seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde. Proporcionando assim mais segurança para os clientes, humanos e pets, e também para os seus funcionários. E hoje vamos falar sobre vermifugação. Um assunto muito importante para a saúde do seu pet e para a sua saúde também. Bem, a primeira pergunta que faço ao Dr. Ronaldo Palmeira é Por que devo vermifugar o meu pet? É recomendado iniciar o protocolo de vermifugação com 15 dias de vida. Dando uma primeira dose com 15 dias, a segunda com 30 dias, a terceira com 45 dias e a quarta com 60 dias. Dando essas quatro doses iniciais, é recomendado dar uma dose por mês até o sexto mês de vida. Do sexto mês de vida em diante, é recomendado dar uma dose a cada três meses. Então, a vermifugação é importante, pois vai combater doenças como giardia, como a doença do verme do coração, chamada dirofilariose. Então, é importante fazer este protocolo para evitar que o animal venha a ser acometido por doenças parasitárias. A segunda pergunta é, a vermifugação é importante tanto para cães quanto para gatos? Tanto para cães quanto para gatos, porque este protocolo de vermifugação vai fazer com que o sistema digestório fique protegido. Porque no sistema digestório existem as microvilosidades intestinais, que são responsáveis pela absorção dos nutrientes. Uma vez que há uma presença de vermes, de eumintos no sistema digestório, ele acaba impedindo ou atrapalhando essa absorção de nutrientes. Consequentemente, o animal vai tendo dificuldade de desenvolver massa muscular, vai ficando magro, o pelo e a pelagem vai ficando caído, quebradiço. Então, é importante estar atento a este protocolo de vermifugação. Terceira pergunta, posso vermifugar o meu pet em casa? É recomendado, inicialmente, trazer à clínica para que você receba as orientações iniciais. Logo em seguida, você pode fazer a administração da vermifugação em casa, de acordo com o pezinho do animal. A dose tem que estar ajustada de acordo com o peso do animal, porque à medida que o animal vai crescendo, ele vai também mudando o seu pezinho. E tem alguma doença que pode ser transmitida para o homem? Por exemplo, giardia, girofilariose, são doenças que podem acometer tanto os cães quanto os seres humanos. Então, tem que estar atento com relação a isso, que nós temos vermífugos específicos que combatem essas doenças. O Ponto Certo da Ração fica na Avenida João Medeiros Filho, 5151, Antiga Estrada da Redinha, na Zona Norte de Natal. Acesse o Instagram, arroba, ponto certo da ração, underline. Caso você tenha alguma dúvida, peço gentilmente que vocês consultem o seu médico veterinário de confiança. Chegou a vez do Roll da Fama e as fotos dos lindos e apaixonantes pets que vocês nos enviaram. O Roll da Fama começa apresentando a Amélia, que ficou mais bonita ainda com super banho, cheio de amor e carinho no Ponto Certo da Ração, Zona Norte de Natal. Ela conferiu de perto a dica do Petzu e a amou. Valeu, Riviane. O Petzu agradece demais essa parceria. Agora, a foto do Romeu. É a vida da Lourdes, que mora em Alagoas e não perde um programa Petzu. Valeu, Lourdes. Outra razão de viver. Essa é a Luna, bebê do Georlano Hogueira. Ele diz que Luna é a sua motivação no dia a dia. Que bonito, Georlano. Da cidade de Veracruz, no interior do Rio Grande do Norte, o Apolo e o Choquito. Os dois são da Jéssica Lilian. Passando por aqui, o Kaleu e o seu pai Bruce. Agora, a foto do Snoop da mamãe Samira. O Maxwell, que mora em Nordelândia, Nova Natal, enviou a foto do Billy, todo protegido nessa pandemia do Covid-19. E agora, a foto da Lia, bem agasalhada, filha querida do César. E você, quer ver a foto do seu Pet aqui no Roda Fama? Então manda pra gente quantas fotos você quiser. Envia pelo WhatsApp, o DDD é 84 e o telefone é 996204611. Siga o nosso Instagram, mande a foto pelo direct. Arroba, programa PetZoo. A gente se encontra semana que vem. Casa dos Barbosa. Oferecimento, tutano. Se tem tutano, tem sabor. Você já conhece a Casa dos Barbosa? É uma casa daquelas que tem uma super mãe que adora cuidar dos seus filhos. Pois lá é bem assim. A super mãe é a Jô Silva, criadora de pastor alemão, inclusive. E os filhos, além de Valentina e Valentina, são todos os pets que precisam de creche, hotel e adestramento. E agora, a Casa dos Barbosa oferece um serviço diferenciado. Os cuidados com os animais no pós-operatório. Seu pet tá na clínica, cirurgiado. Você não pode cuidar, você trabalha, não tem problema. É só me ligar. A gente se encontra na clínica. Eu vou pegar pessoalmente. Vou pegar o pet, trago ele pra cá. Eu tenho um quarto específico pra ele. Com ar condicionado, com a caminha. Com a pessoa. Eu cuido pessoalmente, mas eu tenho minha ajudante também. E em contato com a clínica, onde ele fez a cirurgia. Pra qualquer coisa, eu estar em contato com eles, tirando minhas dúvidas. O que tá acontecendo com o pet, o que não tá. Eu dou a medicação na hora certa. Faço todo o cuidado, certo? De uma enfermeira. Agende uma visita. Ligue. DDD 84 99925 5238. Essa é uma casa diferente que você nunca viu. Oferecimento Tutano. Se tem Tutano, tem sabor. Tchau. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, as notícias do mundo marinho. Finotrato Bioliter Ultra Premium. A evolução do granulado sanitário para gatos. Um produto 100% biodegradável. Hipoalergênico, seguro e atóxico. Reduz odores da urina e das fezes. Com alta absorção, é muito mais prático e higiênico. Forma torrões firmes e fáceis de serem retirados. E que se desfazem rapidamente em contato com a água. E por serem a base vegetal, podem ser descartados diretamente no vaso sanitário. Mais segurança e facilidade na limpeza. Finotrato Bioliter. Um produto VD Alimentos. O Paraíso Animal Pet Center é um pet shop, creche e clínica veterinária. Está funcionando de acordo com as normas das autoridades. Todos os procedimentos de prevenção ao Covid-19 foram tomados. Os funcionários de máscaras e os atendimentos com hora agendada. No Paraíso Animal Pet Center, você encontra produtos exclusivos, como as caminhas e tocas, super confortáveis para o seu pet. E nessa época de quarentena, que tal interagir mais a criança com o seu pet? Precisa ser criativo? E que tal então um bom livro de história ou produtos para uma brincadeira educativa? Já pensou em comprar lápis de cor, papel, massinhas e tantas outras coisas que a criança vai adorar? A livraria Câmara Cascudo está aberta, mas as compras estão sendo feitas por telefone. Envie seu pedido pelo WhatsApp e receba em casa sem pagar nada a mais por isso. Anote o número 99462-1793. Delivery Drive-Thru são serviços da Tribo do Açaí, que fica na Praça das Mangueiras, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. A tribo está abrindo todos os dias, mas seguindo as recomendações e os produtos estão sendo vendidos pelo delivery, que você pode ligar ou pedir pelo aplicativo ou pelo Drive-Thru. É só chegar lá na Tribo. Siga o Instagram, arroba tribo do açaí natal. Olá! No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma ação muito importante do Projeto Cetáceos da UER. É o resgate de animais marinhos. Você sabia que o Projeto Cetáceos realiza ações de pesquisa, monitoramento, resgate e reabilitação de animais marinhos? Pois bem, essas atividades nós realizamos em todo o litoral do Rio Grande do Norte e parte do Ceará. E fazemos isso em parcerias com várias instituições. No programa de hoje, nós vamos, então, apresentar para vocês o que você pode fazer, quais as ações que você pode fazer se você encontrar um animal marinho, vivo ou morto, na praia. Vou convidar o Dr. Radan Elvis, o médico veterinário do Projeto Cetáceos da UER, responsável pela equipe de resgate do projeto aqui no litoral sul do Rio Grande do Norte. É com você, Radan. Olá! Me chamo Radan Elvis, sou médico veterinário e hoje vamos falar um pouco sobre resgate de animais marinhos. Então, ao encalhar qualquer animal marinho, seja tartaruga marinha, golfinhos, peixe-boi ou aves marinhas, a primeira coisa a ser feita é ligar para o projeto Cetáceos da Costa Branca que logo em seguida iremos enviar uma equipe totalmente treinada para fazer o resgate do animal. Beleza? Mas nesse intervalo de tempo até a equipe chegar ao local é preciso que vocês tomem algumas medidas para não prejudicar mais ainda a saúde dos animais. Primeira coisa é conseguir uma luva, se não tiver luva, conseguir alguma sacola plástica para colocar nas mãos e pegar o animal, tirá-lo da linha de maré e colocar no local com sombra. Caso o animal seja muito grande e você não consiga levar até a sombra, tenta trazer algo para fazer sombra para esse animal, seja um guarda-sol, palhas de coqueiros, toalhas, alguma coisa para cobrir o animal e ele não sofrer insolação. Ok? Além disso, é necessário não tentar ficar pegando no animal em caso de Cetáceos, que são os golfinhos, não ficar na frente do animal porque são animais altamente sensíveis e eles se estressam muito fácil com a presença do homem. Beleza? Como também é interessante que vocês tentem hidratar o animal somente molhar por cima dele, né? Molhar um pouco com água no mar. Não colocá-lo dentro da água porque esses animais, quando encalham na coxa, é porque eles estão muito doentes na maioria das vezes. E ao colocar na água, ele pode realmente se afogar. Bom, vocês viram que podem ajudar muito o nosso trabalho e a conservação dessas espécies de animais marinhos. Se você encontrar algum animal marinho vivo ou morto na praia, ligue para o nosso telefone, o DDD 849-9943-0058. E nos sigam nas redes sociais de PCCBUR. Até a próxima! Bom dia a todos! Esta princesa busca um lar responsável. Seu nome é Cora e é muito dócil. Contatos pelo WhatsApp 98815 4594. Este bonitão aí da foto busca um lar amoroso. É muito carinhoso e já está castrado. Contatos pelo WhatsApp 99129 1704. Falar com a Raquel. Mais uma peludinha disponível para adoção. Com cerca de 5 meses de vida, também já está castrada. Contatos pelo WhatsApp 99481 9726. Dois irmãos lindos em busca de um lar responsável. A adoção deve ser de preferência em conjunto, pois os dois são muito apegados. Com cerca de 7 meses de vida, eles também são castrados. Contatos pelo WhatsApp 98723 7772. Falar com a Adriana. E no próximo bloco, o PetZoo foi conhecer de perto a TakaPet, que fica na Cease Natal. E vamos matar a saudade? Vamos sim! Saudade de estar nos eventos, não é mesmo? Fique ligado, porque vamos rever o Agility com a participação do público na Natal Pet Show. E tem sorteio no Instagram do programa PetZoo. Em parceria com o Cantinho Pet, vamos sortear uma coleira Excalibur para deixar o seu pet protegido contra a leishmaniose. Não é legal? Então, corre lá no Instagram do PetZoo. Procure essa foto oficial aqui, siga as regras e boa sorte! O Cantinho Pet está funcionando normalmente, seguindo todas as recomendações da OMS durante essa pandemia. E se você precisar, vamos até você! Fazemos a entrega gratuitamente. É só entrar em contato com o número 996956004. E se quiser vir até a loja, nós temos o sistema de Drive Tour. Temos o estacionamento coberto, seguro, onde você pode vir até a loja, entre em contato conosco e nós vamos até o seu veículo entregar a sua mercadoria ou pegar o seu pet para o banho. Siga a gente no Instagram, Cantinho do Pet Natal, ou entre em contato pelo número 9-9695-6004. Ter novas ideias é paixão. É querer melhorar a vida de quem a gente ama. Afinal, o seu amigo ficou mais velho e não consegue fazer as coisas com a mesma energia que tinha antes. Por isso, criamos uma nova receita para facilitar a alimentação do seu velho amigo. Dog Power Senior, a única com soft crunch, macia, quebra em pedacinhos e é fácil de mastigar. A Tribo do Açaí oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor, sem adição de açúcar e totalmente orgânico. Premiado mundialmente e reconhecido como melhor em qualidade e excelência. Tribo do Açaí 3910212 Você sabia que o nosso corpo é composto por 70% de água? A água é indispensável para filtrar as impurezas do corpo e auxiliar no bom funcionamento dos órgãos. Porém, não podemos beber qualquer água. Ela precisa ser alcalina e com gás ozônio. Mas você sabe por quê? A água alcalina traz muitos benefícios à saúde. Ela ajuda a emagrecer, previne o envelhecimento precoce e diminui o inchaço. Já o ozônio é o bactericida mais poderoso do mundo e ajuda a reduzir a ação dos agrotóxicos dos alimentos que consumimos. Por tudo isso, a água alcalina e com ozônio é a mais indicada para o consumo humano. Se você sente incômodos como insônia, dentes sensíveis, pensamentos depressivos ou já teve pedras nos rins, você pode estar com muita acidez no corpo. A boa notícia é que o alcalino e o ozônio combatem todos esses problemas. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! A CIDADE NO BRASIL A equipe do PetZoo foi conhecer de perto a Tacapete, que fica no shopping da Seasa em Natal. A Tacapete hoje estamos há três anos no mercado, atendendo a todo nível de público, tanto no atacado quanto ao varejo, e assistindo também aqueles clientes da parte de ONGs e criadores. Um trabalho que tenha um bom preço, com bons descontos e produtos com boa qualidade. A Supra é um dos grandes parceiros. Nós temos uma boa parceria com o pessoal da Supra, que no caso nós temos bom preço também nela, e com rações de boa qualidade, que é a Tacama, Frosty, Leroy, a Jazz, e também Astro e Bravo, que possui nível de proteína alta, boa, com 30% de proteína, na Frosty, 28% na Tacama, e são rações que não contêm transgênitos, são sem transgênitos. O grande êxito da Tacapete é exatamente por ela atender tanto consumidores final, como atender também a parte de revenda. Essa parte de revenda se estende a alguns nichos de mercado que nós não conseguimos atender, e ele consegue divulgar um pouco mais o nosso produto, a nossa marca. Edson confirma que vender bem um produto é ter o retorno garantido pelo cliente, e fala sobre a aceitação dos produtos da Supra. A aceitação aos clientes é o retorno deles, falando de boa qualidade da ração, que os cachorros estão se alimentando muito bem, pega bem a ração, certo? E que a papelagem muda, a qualidade da vida do animal já muda bastante. É um de nossos maiores clientes. Hoje ele trabalha com um grande mix do nosso portfólio, desde uma linha premium até as linhas super premium. Ele é direcionado bastante com a linha Frost, trabalha bastante. E a nossa satisfação é saber que os consumidores dão um retorno positivo para ele, um feedback bacana, que o produto tem suprido todas as necessidades nutricionais dos seus animais, com redução de queda de pelo e com melhor desempenho do seu animal de estimação. São três anos de muita dedicação, visando sempre o melhor atendimento e o preço também, além de, é claro, oferecer o que há de melhor no mercado pet, com rações sintrangênicos, por exemplo. Se você quer mais longevidade para o seu melhor amigo, você dando o nosso plano nutricional, que é das nossas linhas de alimentação, o seu animal vai ter mais longevidade e mais qualidade de vida. Desde a nossa linha premium especial até a nossa linha super premium, a nossa Astro, a nossa Atacama, que é super premium, e a nossa Frost, que é a nossa linha super premium, toda ela é livre de transgênico. Então, isso é um grande diferencial diante das concorrentes do mercado. E sempre tem promoção com os produtos da Supra. Veja que bacana! Eu aproveito para lançar o sorteio de aniversário da loja, que vai ser no mês de junho. Começando hoje o sorteio. Na compra, a partir de R$ 50,00 na linha Supra, em qualquer produto da linha Supra, você vai estar concorrendo a um saco de Atacama super premium de 14 quilos. A Tacapete fica na Avenida Capitão Morgoveia, Shopping Seasa, loja 4 e 5. Pode vir, vai ser bem recebido, e pode procurar um de nossos vendedores que vão ser bem atendidos. Bom dia, pessoal! Estou aqui para pedir ao programa PetZoo que passe novamente o Agility do Natal Pet Show, que também participei com o Joaquim. E foi maravilhoso esse evento, que foi promovido pelo PetZoo. Eu gostaria novamente de rever toda aquela movimentação, toda aquela alegria de todos os cães unidos. Foi bom demais! O Agility é um esporte praticado por duplas compostas de um cão e seu condutor. As regras foram baseadas no hipismo. O objetivo é terminar a prova sem cometer infrações e no menor tempo possível. Por isso, o Agility é conhecido como prova de habilidade, onde a velocidade é critério decisivo de desempate. Qualquer cão saudável, seja de raça ou não, pode praticar o Agility. E para mostrar melhor esse esporte, a Natal Pet Show, através do programa PetZoo, convidou Moisés Oliveira e sua equipe do Canil Canis Team da Paraíba para uma demonstração durante o evento. Proxima dupla, Érica e Bela, Morgana e Raika, Moisés e Joy. Os obstáculos do Agility são compostos por saltos, altura e distância, passarela, túneis, gangorra e slalom. Eles são colocados em distâncias que variam de 5 a 7 metros. É um esporte que traz muitos benefícios não só para a saúde do animal, mas também para a convivência dentro de casa. A importância é muito grande, porque se você consegue direcionar um cão dentro de uma pista onde o cão não conhece a sequência e você consegue direcionar, fazer com que esse cão obedeça esses comandos, esse cão você pode andar com ele na rua solto, você pode ir à praia, ter um controle, pedir para esse cão ficar sentado ou num canto enquanto você se desloca um carro, sem o problema e o perigo que nós vemos aí, as pessoas sendo arrastadas pelos seus cãezinhos. É importante essa parte do adestramento para que também seja incluída dentro do Agility. E na Natal Pet Show, é claro, teve a interatividade do público. Ele entrou! Está indo, chegando assim, e aí conseguiu fazer o trabalho para o prédio? Consegui! E a felicidade da mamãe? É muito boa! achou que ele não vinha, mas veio. Achou que ele não vinha, mas veio. no encontro. Está adorando! Vem cá, vem! Agora entrou! Entrou não! Vamos encurtar um pouquinho. Vem cá! O túnel é mais baixinho que ele, mas dá certo. Vamos atravessar o guia. Olha que coisa fácil! Acabou atropelando a gente. Acabou atropelando a gente. Demorou um pouquinho, mas atravessou. Mas atravessou, com certeza. Veio de longe para cá, para esse evento. Viu, Dão? Lagoça Salgada. Não se arrependam? De forma alguma. Ver a alegria dele é a mesma coisa. Está muito feliz para mim, cara. A CIDADE NO BRASIL Você acabou de assistir o programa PECZU. Oferecimento Livraria Câmara Cascudo. A número 1. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL